O Daniel Matias, ele fala sobre água destilada, se água destilada, deionizada ou água corrente para fazer as colorações especiais, menos água corrente, acho, peraí, é isso mesmo, professora, ele pergunta qual seria a água ideal, se é água destilada, deionizada ou água corrente para as colorações especiais. Depende do procedimento, você está falando para enxaguar ou para preparar a solução? Ele falou a pergunta, deixa eu ver aqui, ele não falou, ele não especificou se é para enxaguar ou no preparo do corante. Daniel, se estiver aqui no chat, comenta para a gente, para saber qual seria a sua dúvida, se no preparo do corante ou na execução da coloração? No preparo do corante, geralmente, a gente recomenda água destilada, deionizada. Não prepara com água corrente, porque a água corrente vai ter algumas coisas dissolvidas que podem mudar a reação química que você está tentando fazer. Para o enxágue, aí você tem que ver, depende do procedimento. Alguns procedimentos, você enxágua com água deionizada, porque você não quer contaminar a próxima solução. Então, você usa água destilada, deionizada. E aí, dependendo do que você está fazendo, a água corrente é o que você precisa, como no PAS, precisa ser água corrente, porque é o cloro da água corrente que vai causar a reação no seu tecido. Então, é dependente do seu procedimento. Mas, em geral, é água deionizada. É muito bom essa explicação e eu gostei, professora, porque, assim, apesar da gente saber dessa importância da água corrente, o que acontece em muitos casos aqui no Brasil, a água de qualidade, vamos dizer assim, ou os encanamentos muito antigos, aqueles encanamentos de ferro mesmo, e aí acaba tendo prejuízo na coloração, você acaba contaminando. Já aconteceu da gente ter problemas, não saber o que é, e aí era a bendita da água corrente que a gente estava utilizando, e aí teria que trocar todo o encanamento do hospital, e aí eles acharam que não era viável ainda no momento. Então, tem que comprar água destilada, né? É, aí, exatamente, aí a gente só usava água destilada para os processos. Então, observe aí no seu laboratório como são as coisas, né? De repente, você está utilizando a água corrente e está tendo problema na coloração. Aí temos mais perguntas aqui, professora. A Roselisa Gordinho pergunta, as lâminas depois de coradas podem ser deixadas secar e montar sem passar álcool e estilol? Montar direto? De qual coloração? Ela não especificou. As lâminas depois de coradas? O meu ex-marido fala, ele é advogado, ele vai dar a resposta ao advogado? Depende, isso depende, depende de qual procedimento que você está fazendo. Em alguns procedimentos é possível deixar a lâmina secar e pôr só um mergulhozinho ou dois no xilol e aí monta. Mas você tem que ver se o procedimento pode, você pode fazer isso, que em alguns casos você pode prejudicar a qualidade da coloração. Em alguns casos, o álcool vai diferenciar a coloração de antes. Então, você precisa passar por aquele passo. Como, por exemplo, no Van Gissen, você precisa passar pelo álcool, porque senão não vai diferenciar. E eu acredito que no bar, como vocês falam? Acid test? Esse daí, também o álcool vai diferenciar um pouquinho o azul de metileno. Então, se você não passar pelo álcool, pode ser que você tenha um slide muito corado. Ótimo. Muito bom. A Carol Sotov, não sei se pronunciei certo. Carol, pode passar o e-mail, se você pode passar o seu e-mail, professora. Como que eu vou fazer aqui? Pode falar e aí a gente já escreve aqui no chat para eles. É ca, e o meu sobrenome, bem, arroba, iu. Ai, o sorriso, tá? Sorry. Não tem problema. iu.edu. A gente passa para vocês, tá bom? Oi. A palestra da Carol exemplificou muito o que a gente discute muito, né? E você da necessidade de ter o microscópio na área técnica. Sim, exatamente. Porque tem vários laboratórios aqui no Brasil que nós não temos o microscópio na área técnica. E o técnico não sabe ver a coloração. Então, ele entrega, ele só executa. Aí ele entrega a lâmina lá para o patologista ver se funcionou, se não funcionou. E não é. Esse é o nosso dever, né? Nós fazemos a coloração e nós precisamos validar essa coloração. Saber para que é e se funcionou. E é por isso que utilizamos também os controles, né? Isso. Nas colorações, exatamente. Então, a gente tem que saber se aquela coloração que nós estamos entregando para quem vai dar o diagnóstico, se ela funcionou ou não. Então, isso é da nossa função. E isso não acontece aqui. Isso não acontece aqui. Aqui, uma das perguntas dos nossos testes, a gente fala um laboratório sem o microscópio, é um laboratório sem, aí você tem que completar. É um laboratório sem controle de qualidade. Exatamente. É essencial ter um microscópio. Essencial. E aqui nós temos, professora, eu não sei se você vai conseguir dar uma resposta sucinta, porque eu acredito que esse assunto é complexo. O Leandro Alves aqui, o nosso tradutor, ele está participando aqui. Se possível, eu gostaria que a professora falasse, né? Como foi o processo para conseguir a licença para trabalhar nos Estados Unidos? Esse dá mais uma palestra, gente. Eu imaginei. Eu imaginei. Mas depende se você estiver no Brasil, na verdade, tem como você conseguir a sua certificação pela ASCP, que é a certificação internacional. Se você vai no site deles, eles têm um livretinho que descreve quais são os requisitos para você conseguir essa certificação. O teste é o mesmo. Então, para você estudar, eu altamente recomendo esse livrão aqui, da Carson, que é onde eles baseiam o teste. Eles também citam outros livros, mas esse é o principal. E você precisa ter dois anos de experiência comprovado por documentação no laboratório de histologia ou fazer um curso. Mas aí no Brasil, eu acho que não tem curso que seja certificado. O curso tem que ser... Aqui nos Estados Unidos, ele é acreditado pela... Como se fosse o Departamento de Educação aí, Ministério da Educação, né? Que certifica... Isso, o MED. Tipo, universidades. Então, tem que ser um curso acreditado. E aí você tem que... Tem vias, eles chamam de routes. Dependendo do que você tem como background. Se você tem faculdade, se você fez química, tem curso de química e de biologia, tem vários pré-requisitos. Aí se você atende os pré-requisitos, aí você faz a prova, se passa na prova, ganha o seu certificado. Excelente. Muito bom, professora. Já te adiantando que dá para fazer, mas não é um processo barato, não. Eu estava fazendo as contas outro dia e... É. Isso é caro. Tem que... O curso... Para aplicar para a prova, eu não sei o preço, mas uns 200, 300 dólares, talvez. E o interessante da prova é que é uma prova adaptiva. Como que fala isso? Você vai respondendo... Eles começam com perguntas fáceis, aí se você acerta a pergunta fácil, aí muda para um nível mais difícil. Aí se você acerta a pergunta difícil, aí muda para um nível mais difícil. Então, são 100 perguntas. Se você sabe o seu material, a sensação que tem é que você foi muito mal, porque você vai pegar muita questão difícil. Se você só tiver que ir pegando questão fácil, é porque você errou a questão anterior, a próxima questão vai ser fácil. Aí você errou a questão, aí vai ser fácil. Então, se você saiu da prova confidente, acertei tudo, provavelmente você não foi bem. Mas é um processo interessante. Interessante. É, eles chamam de adaptivo, porque conforme você vai acertando, vai ficando mais difícil. Sensacional, professora. Muito obrigada pelo aceite, muito obrigada pela palestra. Tchau, 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 tchau.